Música Na manhã desse sábado, uma surpresa desagradável para os pedreiros e proprietários aqui das casas no Parque Mônaco. Acontece que foi um arrastão, podemos dizer assim, foi um arrastão porque cinco residências foram furtadas. E o que foram furtados nessa residência? Fios elétricos. Vamos conversar com o soldado Baccelli que vai nos contar como aconteceu. Durante essa noite tivemos cinco residências com os fios de energia furtado, onde provavelmente os indivíduos fizeram uma fogueira para poder derreter o plástico e o cobre é vendido para trocar em droga. E esse tipo de ocorrência é muito frequente, soldado Baccelli? É muito frequente, principalmente em áreas com construções. Mas não foi só na rua 3 que aconteceram esses furtos não, aqui na rua 4 também aconteceu. Dá uma olhada, essas torrinhas dessas duas casas foram furtados os fios também. Foi furtado também o fio de cobre, que é o aterramento dessa casa aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o Sr. Cabral que vai contar para a gente direitinho o que aconteceu. Roubaram primeiro o cobre, 17 metros de cobre que estava debaixo do chão concretado na parede. E essa noite roubaram o fio da força, a força ligada, cortaram os cabos, arrancaram a caixinha de força com cadeado, com tudo e corrente e levaram o fio. Aqui aproximadamente uns 5 quilos de fio mais ou menos? É, de uns 5 quilos a mais. E aqui nós estamos vendo também esse pedaço aqui, aparentemente foi, eles queimaram o fio aqui mesmo. É, puseram fogo na caçamba, arrumaram o tal por aí, queimaram e levaram o fio queimado já. Como disse o Sr. Cabral, é o cúmulo do absurdo. Porque dá uma olhada aqui, nessa caçamba que tem na frente das duas residências aqui na rua 4, dá uma olhada aqui, eles queimaram o fio. Por que que eles queimam o fio? Segundo as informações que nos foram passadas pela polícia militar, eles queimam o fio para tirar todo o plástico do fio e sair daqui só com o cobre. E segundo informações do Sr. Cabral, seriam em torno de 5 quilos só de uma residência. Juntando tudo, são 5 residências, é para dar mais ou menos uns 30 quilos de cobre. 30 quilos de cobre a 20, 25 reais, mais ou menos um quilo. Faça conta, você vai ver quanto que não fizeram de dinheiro. Para quê? Provavelmente para droga. É, a coisa está feia na cidade, né? Mas a gente mostra tudo o que acontece aqui em Matão para você no TV Processo.